Vocês todos que estão aqui comigo, e você que tá me assistindo aí Se você, assim como eu, sobreviveu até aqui A cada dia ruim, em cada tempestade Eu quero que você me ajude a cantar isso aqui com todo o seu coração Vambora? Se ainda quiser fugir comigo Eu não desisti Se você estiver ouvindo isso Eu sobrevivi Meu amor, o dia amanheceu tão lindo A gente não tem que se preocupar mais Faz a mala e me encontra no infinito A gente só vai precisar de amor E paz, eu tô cansado de esperar Me encontrar naquele lugar Eu juro que não vai faltar Nada pra nós dois E meu Deus, tanta vida tem lá fora Não me deixa ir agora Só te peço essa chance de ficar Se ainda fugir comigo Eu não desisti Se você estiver Se eu estiver ouvindo isso Tá lindo Sobrevivi No fim do túnel eu continuei andando até te ver Eu sempre soube que aquela luz só podia ser você Segura minha mão e vamos embora Não tem hora melhor que agora Olha bem pra mim Eu não volto atrás quando eu digo sim E eu nem preciso repetir que eu Vai! Me encontra! Eu juro Juro que não vai faltar nada pra nós Meu Deus, tanta vida tem lá fora Não me deixa ir agora Só te peço essa chance de ficar Se ainda quiser fugir comigo Eu não desisti Se você estiver ouvindo isso Eu sobrevivi Sobrevivi Eu sobrevivi Eu sou o pé de fim Quando eu me cria, me lhe me lhe desculpe É a coisa mais rosa E não muda Se eu tivesse o meu caminho Você saberá que você vai Você é o café que eu preciso no morning Você é o meu sonho que eu vou lá quando estou pôr Won't you give yourself to me Give it all I just wanna see I just wanna see How beautiful you are You know that I see I know you're a star Where you grow or fall No matter how far If life is a movie Oh, you're the best part Oh, you're the best part Oh, you're the best part There's the sorrows And those brown eyes You're the one that I desire When we wake up When we make love It makes me feel so nice You're my water When I'm stuck in the desert You're the talent all I take When my head hurts You're the sunshine of my life I just wanna see How beautiful you are You know that I see I know you're a star I know you're a star If you love me, won't you say something 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 O que é você, baby? Oh, that's the dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. Well, I'm a host, I'm a player, and you know I'm a sister. That's the dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. To ease our touch, you understand that a man is just a man. That's the dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. I'm still in love with you, boy. But you know we had to pause. That's the way I get my love. I'm still in love. Yes, I'm still in love with you. What I'm in, what I'm in, what I'm in, what I'm in. Girl, what I've ever had to promise you, no bling, bling for all your God. But I'm still in love with me, fling, fling, control your girl. And I make your head swell, and I make your body swell. And I make you wanna be my one and only, baby, girl. Nighttime tonight, me give you love, me give you all. Girl, you never got this kind of love from your butt. I know you don't drop costs, yeah, we just can't prepare. But I love you, baby. I'm still in love with you, baby. You don't know how to love me. I ain't got it all time, you know, get a bet on your butt. Not even how to kiss me. I'm still in love with you, baby. Baby girl, baby girl. I love you, baby. Say it. I'm still in love with you. Well, I'm a hustler and a player, and you know I'm not a stare. That's the dutty, dutty love. I'm still in love with you, boy. Say, girl, I try to understand a man is just a man. That's the dutty, dutty love. I'm still in love with you, boy. For blessing loving from the heart, but you know we had support. That's the way I keep my love. I'm still in love. Yes, I'm still in love with you, boy. What a man, gotta do. What a man, gotta do, girl. I try to give a tug at your love and say bye, bye, bye. But turn around, she ask the question, why, why, why? When we live in the city, girl, cry, cry, cry. And it hurts my heart to tell a lie, lie, lie. So don't cry no more, baby, girl, for sure. Just remember the good times we had before. Remember that? I love you, baby. I try to get a lick of love and a lick of heart. You don't know how to love me. When I have a man, take a little heart by storm. Not even how to kiss me. I try to get a lick of heart by storm. I don't know why. I love you, baby. I'm still in love with you, boy. Well, I'm a hustler and a player, and you know I'm not to stare. That's the Dutch and Dutch and love, say. I'm still in love with you, boy. Say, oh, but I try to understand. A man is just a man. That's the way I give my love. I'm still in love. Still in love with you, boy. Oh, bless and love it from the start. But you know we had to fall. That's the way I give my love. I'm still in love. Yes, I'm still in love with you. But a man, gotta do. But a man, gotta do, girl. Issa! I don't know. I don't know. I don't know. I don't know why. What's that? I don't know. I don't know why. I don't know why. I'm still in love with you, boy. Cause it's the way we get to fall. That's the way I give my love. I'm still in love with you, boy. When the night has come and the land is dark and damp is the only light you see. Não, ninguém vai ser medo Eu não vou ser medo Just as longas As you stand, stand by me So, darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, darling, stand by me Stand by me If the sky that we look upon So tumble and fire On the mountains Should crumble to the sea I won't cry I won't cry I won't cry I won't share the tears Just as long as you stand, stand by me Oh, darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, darling, stand by me Stand by me Stand by me Oh, 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 stand by me I'm standing by me I'm standing by me Oh, darling Stand by me So, darling, darling Stand by me Everybody clap your hands Everybody get on You'll never be alone Stand by me Stand by me, stand by me So darling, darling, sing Stand by me, stand by me Stand by me O maior cristal do Brasil Essa aqui é pra todos os nossos nenéns aqui do nosso estúdio e aí de casa também Um beijo, neném Solidão, eu tô carente do teu cheiro aqui Só fica o teu perfume de jasmin Porque você gritou comigo assim, neném Solidão Vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar, neném Assim, ó O teu silêncio dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manhã pra te desmontar e você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também, neném Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também, neném E a música pra mim assim Tchau, 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 tchau Solidão Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só fica o teu perfume de jasmin Porque você gritou comigo assim Solidão Solidão Vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar, neném O teu silêncio dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manhã pra te desmontar e você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também, neném Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também, neném E nem assim Só pros nenéns mais lindos do Brasil Obrigado, amigo Faz barulho Meu amor Joelma, a gente te ama Beijo, meu amor Beijo, meu amor Parece até com dor de fadas Mas assim aconteceu Eram os dois apaixonados Eram os dois apaixonados Julieta e Romeu Eram os dois apaixonados Eram os dois apaixonados Eram os dois apaixonados Acreditei Eram os dois lifes Fiquei sozinha e louca por você Ah, ah, não consigo te esquecer Ah, ah, apaixonada por você Ah, ah, não consigo te esquecer Ah, ah, apaixonada por você Ah, 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 apaixonada por você Mas um passe de mágica você desapareceu Num eclipse sem maldito O encanto se perdeu E o meu coração partido Foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar na madrugada fria A lua me traiu, acreditei que era pra valer A lua me traiu, fiquei sozinha e louca por você A lua me traiu, acreditei que era pra valer A lua me traiu, fiquei sozinha e louca por você Não consigo te esquecer, tô apaixonada por você Não consigo te esquecer A lua me traiu, acreditei que era pra valer A lua me traiu, acreditei que era pra valer A lua me traiu, acreditei que era pra valer A lua me traiu, acreditei que era pra valer Você está de freaktes Gitchi, gitchi, ya, 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 ya Gitchi, gitchi, ya, 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 ya Oh, 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 oh Ja, 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 ja Grey your lady, my, my love Yeah, yeah Voulez-vous coucher avec moi? C'est swas Voulez-vous coucher avec moi? Yes, yes, yes Uh, we come through with money in the quarter belt Letta know we bop that gate, we shut out the gate Uh, we're independent women, some mistakes for whores I'm saying why spend mine when I can spend yours Disagree? Well, that's you and I'm sorry I'ma keep playing this cat out like a dog I'll use you getting love from the dude for badass shit For the moon, I'm on the moon Hey, sisters, oh, sisters Better get that, those sisters We drink wild, put time under the glass Buy the case, depending on the expensive dates You wanna get check, get check, ya, ya Mocha Chocolata A Creole Lady Mamala One more time, one more Mamala Lady Mamala 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 Hey, 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 hey Hey, hey, hey Galofagaga Largâcia de fim Gitchi gitchi yayaya Gitchi gitchi yaya Blelostyою Bello chiotto ciudad Prayer Lady vor�� Voulai vão coucher no iro slé O que é isso? Quer ir com você? Oh, minha irmã Quer ir com você? O que é isso? Quer ir com você? Quer ir com você? Cristina Lil' Kim Mai Ai Wow, wow Wow, wow You are at the Moulin Rouge Da-da-da-da Missa Meina hit Creole Lady Marmalade Oh... LESSA Noite não tem fim Você vai dizer sim Ok, ok Oh baby, dança, dança, dança Vem mexendo assim, não pare, pare, pare Com seu jeitinho sexy, sexy, sexy No meu ouvido, fala-me, fala-me, fala-me Tudo que eu preciso, essa noite é você Essa noite eu faço tudo pra te dizer Preciso de amor, eu preciso de amor Com seu jeitinho sexy, dizendo bem baixinho Porque eu quero saber, eu preciso de amor Eu preciso de amor Mas eu sei que você sabe Que outro amor não cabe Pode estragar ou parar Te quero demais Oh baby, dança, dança, dança Vem mexendo assim, não pare, pare, pare Com seu jeitinho sexy, sexy, sexy No meu ouvido, fala-me, fala-me, fala-me Dança, dança, dança Vem mexendo assim, não pare, pare, pare Com seu jeitinho sexy, sexy, sexy No meu ouvido, fala-me, fala-me, fala-me O que você não parou de beber? O que você nem tentou me dizer? Já não quero saber, já não quero saber Vem me chamar, vem pra cá me dizer Vem dançar comigo, deixando humildes Vem até o fim, vem até o fim Mas eu sei que você sabe Que o outro amor não cabe Pode estragar, não vou parar Te quero demais Oh, baby, dança, dança, dança Vem, deixa eu dançar e não pare, pare, pare Com seu jantinho, segue-se, segue-se, segue-se No meu ouvido, fala-me, fala-me, fala-me Dance, dance, dance Vem, deixa eu dançar e não pare, pare, pare Com seu jantinho, segue-se, segue-se, segue-se No meu ouvido, fala-me, fala-me, fala-me Dance, 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 dance Quero ver seu sorriso, quero ver seu rosto quando dança comigo Os olhos nos seus olhos, você sabe que eu preciso Vem sentir comigo o calor do meu corpo Quero ver seu sorriso, quero ver seu rosto quando dança comigo Meus olhos nos seus olhos, você sabe que eu preciso Vem sentir comigo o calor do meu corpo Mas eu sei que você sabe que o outro amor não cabe Pode estragar, não vou parar, te quero demais Oh baby, dança, 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 meu destino assim não pare, pare, pare Pode estragar, pode estragar Pode estragar Dança, 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 meu destino assim não pare, pare, pare Pode estragar Pode estragar Pode estragar Faz barulho pra esse elenco Vem comigo, Música Boys, é Lady Last Tá tão difícil aceitar Ficar distante assim não dá Seu lugar é comigo Que nessa hora dói pensar Que tem alguém no meu lugar Eu não sei o que você fez Mas desde a primeira vez Não penso em mais nada Nesse mundo Eu te amei Foi tão bom, meu doce amor Se tem o dom De me escolher De me escolher Perto dos sonhos Perto dos sonhos Longe da boca Tua indecis Tu indecisão Eu te amei Me tornou Me tornar o seu Talvez E nada Amor Você tem o dom Você tem o dom Me dá vontade Me dá vontade de viver Eu não existo sem você É só deixar acontecer Sem ter razão Sem ter razão E nem porquê Não dá mais Poder então Encontrar paz No universo Que eu descobri Do teu olhar Dentro dos sonhos Longe da boca Longe da boca O que aconteceu Eu não sei Onde foi Onde foi Que eu enriquei Longe da boca Tua indecisão Me fez Me tornar o seu Talvez E nada Amor Tá tão difícil Uma hora sem parar Vem comigo Música boa Hoje tem baile na quadra Lancei o trip e a lupa Para as piranhas se joga É sexta-feira maluca Hoje não tem baile na quadra Lancei o trip e a lupa Para as piranhas se joga É sexta-feira maluca Sexta-feira tá maluca Hoje eu vou te machucar Sábado, sábado e domingo Tu pedindo Esse moleque te faz passar mal Ele te deixa perdida Tava na bunda, sarrando no grau Te chamando de bandida Meu nome te conto só no final Então me chama de Zika Juro essa pica me faz refletir Sobre as coisas da vida Hoje tem baile na quadra Lancei o trip e a lupa Para as piranhas se joga Hoje tem baile na quadra Eu lancei o trip e a lupa Foi para as piranhas se jogar É sexta-feira maluca Sexta-feira tá maluca Hoje eu vou te macetar Salve, raridade Deixa ela ciente de como funciona Cassis tá maluca Ficou chapadona Mas em catarata desfituar E as calculistas emocionadoras Através da loucura Eu percebi que cê tá Querendo grau Se sim, se jogando Pro lado de cá Sabe o que acha? Não vai lhe dar quadrada Verde e vermelho No tom da maldade Pronta pro combate Mas desde segunda Vem se preparando Deixa no tramo Bota o impacto Se quinta vai de cantoneira Mas como que fica? Boneca é solteira Maluca é quente de senhora A figura com a lua na rua Bem na sexta-feira Ah, 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 ah Ô, tá maluca Hoje eu vou te batucar Ah, 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 ah Saba, sábado e domingo Tu pedindo pra botar Oh, salve, leite, leste Oh, caridade na voz Oh, salve, leite, leste Oh, raridade na voz Tá maluca? Vamos arrastar, daqui a pouco você vem comigo, tá? Boa vista do Labate, Suburban Simbora, música porra Eu vou até assistir primeiro Hoje rolê com as meninas No baile nós tamo em casa Sente rebola por cima Elas abrem a pista em brasa Hoje eu pisei na rua Pra ficar maluca e arrasta no chão Descem pra correr perigo É terror nenhum pro nosso esquadrão Vem Ela sabe o que é que é bom Rasta aqui, rasta aqui, rasta no chão Rasta aqui, rasta aqui Vem quicando nesse som Rasta aqui, rasta aqui, rasta no chão Rasta aqui, rasta aqui, rasta Glória do Vilhão Santana te convoca pra arrastar Arrasta, 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 arrasta Oi, se prepara pra arrastar Arrasta, 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 arrasta Música boa, faz barulho Joga a mãozinha pra cima, por favor Música boa Canta com nós, vai Eu vou de rolê com as meninas No baile nós tamo em casa Sente rebola por cima Elas abrem a pista em brasa Hoje eu pisei na rua Pra ficar maluca e arrasta no chão Esse é pra correr perigo É perro e nenhum pro nosso esquadrão Ela sabe o que é que é bom Rasta aqui, rasta aqui, rasta no chão Rasta aqui, rasta aqui, rasta Vem quicando nesse som Rasta no chão É o Santana e Glória Group te convoca pra arrastar Arrasta, arrasta Arrasta, arrasta Pois se prepara pra arrastar Arrasta, arrasta Ei, 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 ei E elas são a fim de arrastar Elas são a fim de arrastar Arrasta, arrasta Fala, Léo Santana Glória Group E o Música do Alvivo Glória Group Ah, tá bacana E agora já era, ela já tá desapega Largou aquele encosto, não quer mais saber de nada Cansada de sofrer, agora quer se libertar E aí? Ela quer sentar Ela quer sentar Quer jogar bunda pro ar Deixa ela vacilar Quais amiga quer zoar Ela quer sentar Devagar Devagar Provocar Embrazar Embrazar Quebradeira Quebradeira Devagar Devagar Provocar Embrazar 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 Glória Group A brava das bravas já disse Pra parar de marra desiste Vem embrazando no paredão Só me deixa Amor não insiste Se ele sabe Eu sei também Eu posso ser do Betinho, Gabriel, Ronaldinho ou de ninguém Desapegada, soltar o mundão Poucas ideias e pouca fusão Só quer dançar Quer se acabar Quer ser gostoso com o papo na mão Mina, mina, bela, que muda a atmosfera Faz a sua passarela A cada canto desse mundo O mundo tudo vai ser absurdo Glória, becha, furo, barulho Ela quer sentar Quer jogar bunda pro ar E deixar ela vacilar Quais amiga quer zoar Ela quer sentar Jogar bunda pro ar E deixar ela vacilar Quais amiga quer zoar Ela quer sentar Devagar Devagar Provocar Embrazar Quais amiga quer ser Devagar Provocar Embrazar 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 Agora ela vai te provocar Aleixa vai te provocar Agora ela vai te provocar Aleixa vai te provocar A gara vai te provocar A legia vai te provocar O bonde vai te provocar A gara vai te provocar Quem sabe canta A gente junta é mó parada A gente não presta Zero compromisso se for sempre assim Entra nesse quarto Sem a intenção de ficar Não vejo problema E não querer É que hoje eu tô sem filtro Cécula, senhora Pra amor Sem filtro, cécula, senhora Pra amor Cécula, senhora Pra amor Sem filtro, cécula, senhora Pra amor Meu coração tá no sinal vermelho Parado Sem medo Sem muita pretensão Até pensei em te ligar mais cedo Mas eu pensei no freio Saí na contramão Hoje eu tô pensando em você Em tudo que cê sabe fazer Depois eu já não sei te dizer Mas eu te quero sem maldade Bem, hoje eu quero boca a boca Arrepia Roupa Fica louca, eu fico louca Fica louca, eu fico Sem boa parada A gente não presta Quero compromisso Se for sempre assim Se for sempre Se for sempre Entra nesse quarto Sem a intenção de ficar Não vejo problema E não querer É que hoje eu tô sem filtro Cécula, senhora Sem filtro Cécula, senhora Com amor Cécula, senhora Com amor Sem filtro Cécula, senhora Hoje eu tô pensando em você Em tudo que cê sabe fazer Depois eu já não sei te dizer Hoje eu quero boca a boca Arrepia Roupa Fica louca, eu fico louca Fica louca, eu fico A gente junta É uma parada Não presta Zero compromisso Se for sempre assim Entra nesse quarto Sem a intenção de ficar Não vejo problema E não querer Conta pra mim É que hoje eu tô sem filtro Cécula, senhora Com amor Sem filtro Cécula, senhora Com amor Sem filtro Cécula, senhora Com amor Pó Sem filtro Cécula, senhora Com amor É que hoje eu tô sem filtro Cécula, senhora Com amor Sem filtro, senhora, senhora, amor Sem filtro, senhora, senhora, amor Heart 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 Obrigado Joguei as nossas fotos na lixeira Perguntei depois e fazei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Raquearão-me Raquearão-me Dizendo ainda que te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearão-me Raquearão-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ver Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Raquearão-me 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 Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Raquearão-me Raquearão-me Dizendo ainda que te amo 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 Raquearão-me 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 Joguei as nossas fotos na lixeira Melhor deixar o amor imóvel avião Dá pra perceber que os nossos planos não tem nada a ver Melhor você parar de sonhar Eu não sou assim Do tipo que quero um final feliz Melhor você parar Pra pensar Eu sei que tudo foi bom demais Que você é um bom rapaz Mas eu não quero me envolver Comprometer o meu jeito de viver Não leva mal Mas eu sou assim Brincar de amor não é pra mim Vai ser Você vai ver Vai ver Mas se você quiser Chega mais Chega mais Daquele jeito que a gente faz A gente pode curtir demais E amanhã acordar e vai E aí busca a boa Sem culpa, sem dor, sem pressão E aí? Deixa o amor em pó do avião Sem culpa, sem dor, sem pressão Deixa o amor em pó do avião Uma salva de bola pra essa banda aqui, gente E aí? Deixa o amor em pó do avião E aí? Deixa o amor em pó do avião Todo dia Enquanto a vida acontecia Enquanto a vida acontecia O amor saiu Pela porta fora E se eu te ligar Você vai me atender Diz que vai voltar Só pra vir me ver E se eu te disser E se eu te disser Que a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém Então me diz Se Ele faz O quê? O que eu não fiz Hoje liguei pro fim Então me diz Se ela faz Não faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A Tua voz Aqui A Tua voz Só quero ouvir Tua voz Glória groupie Aqui Só quero ouvir Tua voz Aqui GG The Hall O Dream Love Um, dois, três Reclama, mas gosta Do meu estilo independente Me mudei de interesse Vou morar na sua mente Vestida Só pra ficar em frente Com o meu Rolex No pulso Salto fino Arca quente Não deixe me enrastrear Sou bicho soldo Sofri de amor só uma vez Me brindei pra encarar Esse mundo louco Eu vivo a vida avançada Por quê? Porque a vida é minha Última mulher que andou na linha Ela Contra a dor Eu gosto que joga pro alto Me volta de corda Puxa meu cabelo 700 por hora Mordendo A fronha do meu travesseiro Gosto que joga pro alto Me volta de corda Puxa meu cabelo 700 por hora Mordendo Vem Vai 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 Se fizer gostoso A luz divina Pede mais Vai 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 Se fizer gostoso A luz divina Pede mais Vai 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 Tire o pé do chão! 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 Tire o pé! Tire o pé do chão! 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 Tire! Tire o pé do chão! Tire o pé do chão! Tire o pé do chão! Apaga a luz e deixa o tempo passar Eu e você não perdi É o melhor coro do mundo mesmo Apaga a luz e não apaga A perfeita Apaga a luz quando é só eu e você Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz E olha nos olhos de quem diz que te quer Diz que eu sou sua mulher Te disse ontem que eu tô pronta pro que der e vier Apaga a luz agora A chuva já cai lá fora Só colo teu corpo no meio Qualquer lugar contigo Eu faço de abrigo Vem do jeitinho que a gente entende É meu porto seguro Tô te querendo, eu juro Música boa Canta comigo, vai! Apaga a luz e deixa o tempo passar Baby, você não perde por esperar Apaga a luz, não há nada a temer Apaga a luz quando é só eu e você Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz E alguém te deixa a vontade Paga tudo aí, vem me encontrar mais tarde O cheiro da sua pele, minha cria invade A chama que até sem oxigênio se arde Não quero te falar tudo que eu mais quero Vida do seu lado e começar do zero Se eu pudesse fazer mais, eu faria mais Pra te ver bem mais, que feliz, eu te juro Oh, yeah! Fica comigo, baby Sabe, eu posso te amar pra sempre Sem cada resposta pra cada pergunta Que você faria um dia sobre pertencer Olha só o meu plano agora Te levo pra ver o mundo lá fora Férias de verão embora, bora! Apaga a luz E deixa o tempo passar Baby, você não perde por esperar Apaga a luz, não há nada a temer Apaga a luz quando é só eu e você Apaga a luz e deixa o tempo passar Baby, você não perde por esperar Apaga a luz, não há nada a temer Apaga a luz quando é só eu e você Apaga a luz Apaga a luz Eu gostaria de fazer uma homenagem A uma das cantoras mais populares da música brasileira Ela que cantou e que vai continuar cantando pra todos sempre Tudo que tá no nosso coração Assim como essa belíssima composição Que fala sobre uma realidade de inúmeras mulheres do nosso país Me ajudem a honrar a voz, a memória e o sentimento de Marília Mendonça Se alguém passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza A maquiagem é prova da Hoje você me vê assim E troca de calçada Só que amar dói muito mais Do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 minissai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço dessa história Você me abraçava E não me apedrei de amar É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 minissai Hoje você me vê assim E troca de calçada Só que amar dói muito mais Do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem é provasão Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço dessa história Você me abraçava e não me apedrei de amar Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço dessa história Me abraçava e não me apedrejava Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Se teve que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Ainda que demorei Pra terminar dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode enxergar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu penso em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Nem dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Talvez o que? Oh Deus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor pra mim E vamos senta bem Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor eu ir Assim, 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 ela pra mim Não era só comigo que você ficava, ah Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi noção Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração, ele não deixa, não Se faz de bobo, não tem jeito, não Só a vida pode explicar Que tão bem da gente se encontrou na hora errada Eu penso, meu amor, você pensa no madrugada E agora a gente não consegue dizer nada E dizer adeus Tão bem da gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Que tão bem da gente se perdeu pelo caminho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente se perdeu pelo caminho É o cor mais bonito que tem, gente Também mais romeno, pode ser melhor De novo Vou rever no meu castelo Ferro e martelo Reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir, mas vão me reconstruir Vou estar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez a gringo Pois o lar do céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se almoçou Trazendo guerras sem sentido A esperança que ficou Me fez lutar para vencer Puros errados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito Vem comigo, quero ouvir! Sou pesadão, pesadão, pesadão Aí pequenos meus castelos Vozes e ecos Só se não me perdi Sonhos infinitos Vozes e gritos Pra chama que não consegue ouvir O engenho novo pra Austrália Pronto pra batalha Cabeça e grita sempre pra seguir Se tentarmos parar Não é bem assim Ficaremos mais forte do que antes Eu sou robótico Sonhos mais rote Usa e pega a alma Pra salvos e forte E é rapidão Com a gente não pode Minha ostentação é nosso sonho E palpão Subiu! Sou pesadão, pesadão Pesadão, pesadão Pesadão, pesadão Pesadão, pesadão Música boa! Se o D.I. é chique Nossa é boa, pique Que não mata o pique Fortalece, pique O som do re, pique Peço que amplifique Cantar, dar um a cia Chega em Moçambique Se for a obra da sua companhia Muito fácil, passo no seu caminho Antes de tudo, não pode Perder, pesadão O diaеля Pesadão, pesadão Pesadão, pesadão Diz aí! Oh! 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 Sou pesadão, pesadão Pesadão Só pesadão, pesadão, não Só pesadão, pesadão, não Só pesadão, pesadão, não Meu mundo é pesadão! Obrigada! Música boa Eu quero que vocês me ajudem a homenagear Nossa musa, Kassia Eller Muito obrigada, Kassia, por ser nossa eterna referência E muito obrigada a cada um de vocês Por me ensinarem todos os dias o que é amar Quem sabe eu ainda sou uma bichinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Paixão Faz um tempo que eu quero te encontrar Toma num vinho, eu te sento e relaxa Aqui no meu sofá Tensão Você sabe me excitar Teu jeito mandra que me deixa maluco Hoje eu quero te amar Eu desço reboando pra ti Com a mão no popozão Meu vestido vermelho carminho te deixou galudão Esse teu beijo tão vermelho Cor de malícia Ai que delícia Vambora música boa Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Música boa Vem que sobe no chão Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela rebola até o chão Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela rebola até o chão Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vermelho Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vermelho Paixão Faz um tempo que eu quero te encontrar Toma no vento, senta e relaxa aqui no meu sofá Tensão Você sabe me excitar Teu jeito manda que me deixa maluco Hoje eu quero te... Eu desço rebolando pra ti Com a mão no bombonjão Meu vestido vermelho, Carmen Te deixou dar mudão Esse teu peço tão vermelho Cor de malícia Ai, que delícia Na boca vermelha e cereja No teto vermelho nenhum Vermelho que nem a lanterna traseira Tá muito lindo! Na boca vermelha e cereja No teto vermelho nenhum Vermelho que nem a lanterna traseira É o nome que toca esse som Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, revolando até a terra Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, revolando até o chão Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Vermelho Vermelho Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Vermelho Muito obrigada musica boa Caramba Muito obrigada